E aí Começam a chegar os primeiros médicos estrangeiros que vão participar do Mais Médicos. Eles vão atuar em oito estados do Brasil. Eu vim por esse propósito de trabalhar para pessoas carentes. Até domingo, 244 profissionais de saúde vão desembarcar no Brasil para o programa. E veja também, amanhã é o dia D da campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Caminhão Museu conta a história da luta dos brasileiros pelo direito à terra no país. E na última reportagem sobre as ações do programa Crack é Possível Vencer, você vai ver o treinamento que os profissionais de segurança pública estão recebendo para abordar os dependentes químicos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os primeiros participantes estrangeiros do programa Mais Médicos chegaram hoje à tarde ao Brasil. Eles foram recebidos por representantes do Ministério da Saúde em oito capitais brasileiras. Até domingo, 244 médicos estrangeiros e brasileiros formados lá fora chegam para trabalhar no Brasil. Na segunda-feira, todos os profissionais estrangeiros iniciam um processo de avaliação nas universidades públicas brasileiras. Tiago é brasileiro e se formou em medicina na Espanha. Ele chegou hoje à Brasília para participar do programa Mais Médicos e vai trabalhar no Acre. Eu vim por esse propósito de trabalhar para pessoas carentes. Já a espanhola Sônia, formada em Portugal, vai atuar em uma aldeia indígena no Amazonas. Tenho assim um fascínio mesmo de conhecer, de conhecer esses povos, trabalhar lá. Até este domingo, chegam ao Brasil 244 médicos formados no exterior. 99 são brasileiros, 145 estrangeiros. Esses médicos vão ocupar vagas não preenchidas por profissionais brasileiros durante o processo de seleção do programa Mais Médicos. A partir de segunda-feira, os 244 médicos vão passar por avaliações sobre saúde pública brasileira e língua portuguesa durante três semanas em oito cidades. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Todos eles, a gente estava conversando, têm experiência em atuar ou em áreas rurais, ou na medicina da família, na atenção básica. Valorizam muito aquilo que a gente acha que é o mais importante de um médico, que é o contato humano, o atendimento, ouvir as pessoas, e de saber que a medicina e a saúde se faz em primeiro lugar fora do hospital, lá na atenção básica, perto das comunidades. Eles iniciam o atendimento à população em 16 de setembro. Os médicos estrangeiros têm autorização profissional provisória para atuar na atenção básica no Sistema Único de Saúde. No primeiro mês de seleção, além dos 244 médicos formados no exterior, outros 1.096 médicos com diploma brasileiro confirmaram participação no programa. Vamos até o fim. O que nos move é levar médicos aonde não existem médicos no nosso país. É um propósito que eu acho que nunca aconteceu nesse país, atender qualquer pessoa, sendo rica ou pobre. E para orientar os prefeitos e os secretários de saúde sobre a chegada dos novos médicos, videoconferências estão sendo realizadas em todo o país. Hoje, 14 estados mais o Distrito Federal participaram. Os outros 12 já receberam as instruções. Durante a videoconferência, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalhou com os secretários de cada estado como vai funcionar o Mais Médicos. E o secretário adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde reforçou que a qualidade no atendimento é fundamental para o sucesso do programa. E para que haja essa qualidade, nós temos que ter avaliação, nós temos que fazer um acolhimento pelas universidades. E esse acolhimento vai durar três semanas. Esse é o cuidado que nós tivemos para não encaminhar esse médico diretamente para exercer a sua atividade profissional. Ele vai passar três semanas com professores de universidades públicas em oito estados da federação, fazendo um curso intensivo, quase como internados lá, vendo coisas como a nossa própria, o nosso sistema, aquilo que é mais prevalente no Brasil em termos de afecção de saúde. Em suma, conhecendo a realidade brasileira, aqueles que já não conhecem, e tendo oportunidade, ao mesmo tempo, de ser avaliados naquilo que nós consideramos importante. E começa amanhã, em todo o país, a campanha para atualizar a vacinação infantil. A meta é imunizar as crianças menores de cinco anos que não estiverem com a caderneta em dia. Do Ministério da Saúde, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A campanha começa neste sábado, dia 24, e segue até o dia 30. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico infantil. A ação envolve 34 mil postos de vacinação fixos, além dos postos móveis, e 350 mil profissionais de saúde. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Carla Domingues, falou com a gente esta tarde. O importante é que o pai leve a criança ao posto de vacinação. O ideal é que ele leve aquele posto que ele sempre está acostumado a levar. Se não for possível, não tem importância. Ele pode levar em outro posto de saúde. Mas o importante é que os pais compareçam a partir de amanhã, para que a gente possa, junto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, avaliar a situação vacinal da criança. E além das vacinas, será oferecida vitamina A para crianças menores de cinco anos. A vitamina reduz o risco de mortalidade infantil e ajuda no crescimento e no desenvolvimento das crianças. Renata. O Banco Central começou hoje a fazer leilões para a venda de dólares no chamado mercado futuro. A medida será adotada até o dia 31 de dezembro para conter a valorização da moeda norte-americana em relação ao real. Toda semana, no quadro Participe, a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. Essa semana, você vai ficar sabendo como contribuir na atualização de uma lista de substâncias que não devem mais ser usadas em cosméticos. As sugestões devem ser enviadas para a Anvisa até o dia 14 de outubro. Produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes têm no rótulo os nomes dos componentes usados no processo de fabricação. E é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a responsável por definir o que pode estar presente nas fórmulas. Segundo a agência, desde 2005, não são encontrados produtos comercializados no Brasil que contenham alguma substância proibida. Atualmente, 400 substâncias são proibidas porque podem apresentar risco à saúde do consumidor. E esse número pode aumentar para mais de 1.300 substâncias. A Anvisa colocou em consulta pública um regulamento técnico dos países do Mercosul, que trata do uso de certas substâncias na composição desses produtos. E quer saber se o consumidor já teve problemas com algum deles. Essa lista é importante porque tem ingredientes que não podem ser utilizados em cosméticos até por conta da segurança desse produto. A medida devem incluir na lista de proibições da Anvisa substâncias como o óleo de verbena, usado em determinadas fragrâncias. Segundo esta médica, alguns pacientes buscam atendimento porque apresentam irritações na pele após o uso de produtos que contém essa substância. Geralmente, o mecanismo que causa lesão é uma irritação primária. E para ocorrer essa irritação, o que precisa é de ser uma substância forte em contato com uma pele que perdeu aquela função de barreira. A consulta pública que amplia o número de substâncias proibidas pode ser respondida pela internet, pelo site www.anvisa.gov.br. O prazo para participar é até 14 de outubro. O que pode ocorrer é alguém sugerir tanto a exclusão do ingrediente como a inclusão de outros que não estejam lá contemplados. Mas só depois da consulta pública a gente faz a avaliação final. Uma quadra de esportes, novas instalações e até novos móveis escolares. Até 30 de agosto, escolas públicas de educação básica das áreas rurais podem solicitar os recursos por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Nesta escola pública de ensino básico que fica na zona rural de São Sebastião, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, estudam em tempo integral 136 crianças da educação infantil. Como os alunos ficam o dia todo na escola, a diretora quer ampliar as opções de lazer e esporte para os estudantes. A gente não tem uma quadra de esportes para desenvolver as atividades, a gente acaba improvisando. E uma quadra seria essencial no momento, uma quadra coberta. As escolas públicas de educação básica de áreas rurais como esta, já podem pedir recursos ao Ministério da Educação para manter as instalações, pagar mão de obra ou comprar móveis escolares. O repasse pode chegar a 15 mil reais, dependendo do número de alunos. Os recursos são do programa Dinheiro Direto na Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Para ter acesso aos recursos, as escolas da área rural devem aderir ao programa até o dia 30 de agosto. A adesão é feita pela internet. A escola acessa essa página, ela vai saber se a escola dela está listada como passível de receber esse recurso no ano de 2013. Então a escola faz a adesão e ao fazer a adesão, ela também já indica quais são as suas prioridades. O programa Dinheiro Direto na Escola também investe em obras de abastecimento de água e esgoto sanitário em escolas rurais, com recursos de 25 a 32 mil reais. E o prazo de adesão para essa modalidade vai até 13 de setembro, também pela internet, no site do FNDE. Um raio-x das empresas brasileiras foi divulgado hoje pelo IBGE. O levantamento mostra que em 2011 existiam 4 milhões e meio de empresas ativas no país. Juntas, estas empresas empregam mais de 39 milhões de pessoas por um salário médio de quase 1.600 reais. Em 2011, o número de trabalhadores assalariados subiu, passando dos 27 milhões em 2008 para 32 milhões. Já o tempo de vida das empresas costuma ser de 10 anos. A pesquisa do IBGE mostra ainda que a maioria dos empreendimentos no país não tem assalariados. Quem toca o negócio são os membros da própria família ou os proprietários e sócios. O seu Valdemar trabalha no setor há 58 anos. Começou quando ainda era criança e nunca mais parou. Já o filho dele, o Valdemar, tinha o sonho de ser jogador de futebol. Mas faz três anos que ele resolveu trocar os gramados por esse verdadeiro mundo de fibras naturais e sintéticas que dão forma móveis que agradam todos os públicos, até o mais exigente. Aqui na oficina, não falta apuí, junco e vime. As peças mais trabalhosas chegam a levar 10 dias para ficar prontas. Pai e filho investiram 10 mil reais para começar o negócio. Meu pai sempre trabalhou nesse ramo. Surgiu a ideia de montar uma empresa familiar. E é um ramo que eu estou gostando muito. E aí fui estudar, estudei, me especializei para saber o que estava fazendo. A empresa já tem até site na internet e página em uma rede social para divulgar os produtos. A gente se formalizou há um ano e meio. Entramos na categoria MEI, microempreendedor individual, para dar os primeiros passos. E as expectativas são as melhores. Todo dia é um cliente novo que entra, é um pedido novo que sai. As ideias vão surgindo quanto às peças, os designers. Tem muita coisa para ser feito. E o ano que vem a gente está com a ideia de ampliar, se enquadrar em outra categoria juridicamente. Para tocar e, se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Seu Valdemar atua desde os 11 anos como designer por vocação. Após trabalhar a vida inteira como funcionário, conta que na empresa familiar, o dia a dia fica mais fácil. A experiência de trabalhar com meu filho é muito boa, né? Dentro da família, sou dono e ele, e a gente vai tocando barco aí, né? Qual é a importância da Previdência Social para o seu futuro? Este é o tema de um concurso de redação para comemorar os 90 anos da Previdência no Brasil, que já está com as inscrições abertas. Para participar, basta preencher o formulário que está no portal da Previdência e enviar a redação até o dia 30 de setembro. Os três primeiros colocados e os orientadores vão ser premiados com tablet. A cerimônia de premiação será em Brasília, com despesas de transporte e alimentação pagas pelo Ministério. Uma exposição itinerante montada sobre o chassi de um caminhão está percorrendo o país, contando a história das lutas do povo brasileiro pela terra e também por seus direitos. O Caminhão Museu se transformou em um centro de lazer e traz vários ambientes e atividades focadas na educação e no resgate da nossa história. A história da luta pela terra no Brasil, ela tem um traço de encantamento que também as pessoas não conhecem. Vale Doiangabaú, coração de São Paulo. É aqui que fica estacionado o Caminhão Museu Sentimentos da Terra até o próximo dia 24. Já é a oitava cidade que recebe essa exposição itinerante, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais. O tour do Caminhão Museu começou em março, em Belo Horizonte. Depois, passou também por cidades de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Foram quase três anos e meio de estudos para adaptar o veículo à função de museu itinerante, que percorre desde metrópoles até pequenas cidades, assentamentos e reservas indígenas. Eu pensei sempre em transformar em um local de entretenimento, que as pessoas olhassem e não soubessem o que é aquilo, pudesse ser um circo, pudesse ser um espaço cultural. E a gente fez isso, a gente fez um espaço que, na verdade, as pessoas se divertem e dentro desse espaço as pessoas podem ver pequenos filmes, pequenas coisas, que, na verdade, vê o conteúdo do caminhão, que são as grandes histórias da luta pela terra no Brasil. A parceria entre o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, Neade, e o Projeto República começou em 2004 e já deu origem a várias publicações, seminários, CDs, vídeos e material disponível na internet. No caso específico do caminhão, é uma parceria nossa com o Projeto República, da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem o intuito e bem-sucedido de trazer a história da luta do povo brasileiro pela terra. No caminhão-museu, o visitante tem acesso à midiateca, com livros sobre arte, fotografia, histórias, costumes e tradições, além de computadores com acesso à internet, salas de cinema e documentários. Há também tela sensível ao toque, tenda de caracterização, contação de histórias e peça teatral. Alguns alunos de uma escola da capital paulista pararam no vale para conferir a exposição e gostaram do que viram. Eu fiquei encantado com os livros, sinceramente, é muito rico os materiais daqui e é de muito fácil compreensão, ficou show de bola. É bom para as pessoas adquirir conhecimento, ampliar seus conhecimentos, ver os livros, porque quando abre, vê que tem bastante imagem, bastante ilustração, é mais fácil de extrair alguma informação, de entender mais as coisas. Hoje, na última reportagem especial sobre o programa Crack é Possível Vencer, você vai conhecer o trabalho dos profissionais de segurança pública na abordagem a pessoas em situação de risco. São cursos específicos para qualificar a atuação desses agentes. O uso do Crack se estendeu e hoje atinge grandes centros e cidades menores. Em muitos lugares, surgiram as chamadas Cracolândias, áreas onde os usuários compram e consomem a droga. A pedra é minha, pô, a pedra é minha. A pedra é minha. A pedra é minha. A simulação faz parte do treinamento que profissionais de segurança do DF receberam nas últimas quatro semanas. E sem fazer nada, vai pra lá, a polícia não tá fazendo nada aqui não, rapaz. Isso, ok. Esboçou a agressão, isso, contaminou nos olhos, ele vai tá o quê? Vai tá sem a visão. Contaminação superficial. Aí a gente faz a imobilização, faz o algemamento. Ok. A parte de cênicas, ela ajuda muito o policial tanto a entender o lado do usuário, como também o lado do policial. O treinamento prepara policiais civis e militares, bombeiros e guardas municipais que vão atuar nos estados e municípios que aderiram ao programa Crac é Possível Vencer. A ideia é capacitar esses profissionais de segurança para o trabalho de prevenção e enfrentamento ao uso de entorpecentes. O Ministério da Justiça já capacitou 1.300 profissionais de segurança pública em 15 estados e no Distrito Federal. Também receberam qualificação 700 instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas. Os profissionais treinados vão depois repassar as informações a outros colegas. Eles vão replicar isso nas suas unidades para policiais, para agentes, na finalidade de estender esse conhecimento para toda a tropa. Os cursos duram quatro semanas. Os alunos aprendem técnicas de polícia comunitária, modelo que desenvolve o trabalho de segurança em conjunto com a população. A comunidade, ela faz parte da segurança também. Nós queremos dar segurança conforme necessidade e as demandas da comunidade. O treinamento também dá informações sobre os centros que prestam assistência a usuários de drogas para encaminhar ou orientar usuários e familiares. Nós pegamos, às vezes, uma comunidade carente, desinformada e é preciso de todo tipo de apoio. São pessoas carentes mesmo, necessitadas. Alguns até o final já de estágio por causa do uso da droga. A segurança é um dos eixos do programa Crack é Possível Vencer. Estão previstos 4 bilhões de reais em recursos federais até 2014, que serão investidos em ações de orientação à população, capacitação de profissionais, aumento da oferta de tratamento e atenção aos usuários e enfrentamento ao tráfico de drogas. Depois dessa preparação, ele está apto a lidar com essas pessoas. Então, ele já tem uma mentalidade diferenciada para lidar com esse tipo de infrator. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.